Música Foi uma grande experiência estar aqui no seminário. O ponto mais importante foi reunir vários especialistas, tanto do Brasil, da Argentina, da Itália, mas foi uma oportunidade grande para a gente refletir sobre quais são os caminhos para o desenvolvimento desses países, a partir de políticas que puxem a demanda agregada dessas economias e, de fato, quais são os limites do seu ponto de vista da economia política. Eu acho que é a maior explicação para o Brasil ter retrocedido tanto do seu ponto de vista fiscal e também eu acho que é um ponto importantíssimo para a Argentina, que está no momento de continuar esse projeto de desenvolvimento, de inclusão, do seu ponto de vista autônomo, do Estado, ou retroceder ao que a gente via aqui, tanto na Argentina como no Brasil, nos anos 90. Então, acho que foi uma grande reflexão que foi retirada para mim do seminário. Há dois modelos, um que pretende voltar à década de 90 com políticas neoliberais e outro com uma continuidade, o desenvolvimento, com inclusão, etc., com políticas de demanda e um pouco a dualidade que está planteada hoje na Argentina e o retrocesso que se experimentou no Brasil a partir deste diagnóstico neoliberal que voltou a reaparecer. Tem um espaço de discussão também no Brasil, principalmente na UFRJ, onde tem os professores aqui como Eduardo Crespo, o Carlos Pincosfeld, que participaram, também vêm da universidade. Na Unicamp também, que é a Universidade de São Paulo, que tem um espaço grande, que tem um espaço crítico da atuação, da mudança que teve de orientação do governo brasileiro. Agora, um outro espaço tem uma restrição maior, uma visão crítica da mudança do governo, uma aceitação maior. Mas há espaços heterodoxos também no Brasil e que têm uma percepção mais crítica da mudança de governo no Brasil. Sim, há espaços como a UFRJ, a Universidade Federal de Rio de Janeiro e Campinas, por exemplo, que são universidades importantes onde há especialistas de uma visão distinta, heterodoxa, onde estes problemas são planteados. Mas existem outros espaços que, em princípio, acompanham uma linha de pensamento neoliberal. A UFRJ. A UFRJ. Aplausos